Fala galera, bem-vindos de volta ao nosso canal e eu nem preciso dizer, né, é muito bom ter a sua presença por aqui. Hoje a gente vai falar sobre o importante concurso público que é o Certame do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Paraná. Inclusive muitas pessoas da região sul estão inscritas aqui no nosso canal e talvez esse seja o seu caso, porque a gente tem o edital desse Certame publicado, o dispositivo já chegou na praça, ele está ofertando pouquíssimas vagas, então já corra e já garanta a sua inscrição porque a gente conta com apenas 14 vagas aí divididas entre diversos cargos, como por exemplo para o cargo de contador jornalista, auxiliar administrativo e por aí vai. Realmente a gente tem outros cargos além desses que eu acabei de citar para você. Eu vou dar notoriedade ao cargo de auxiliar administrativo que de todos esses cargos é o único que pede apenas certificado de ensino médio. Então se você aí, meu amigo, minha amiga não fez faculdade, você pode participar desse concurso, né, realmente aí fazendo a prova para auxiliar administrativo que paga um salário de R$ 2.442,16. Os demais cargos exigem ensino superior. As provas estão agendadas para o dia 8 de setembro, então se você realmente decidir participar desse concurso, já corra e já comece a estudar porque setembro já está bem aí. E aí os candidatos desse Certame serão avaliados da seguinte forma. A gente vai ter, como a gente tem em todo e qualquer concurso público, a aplicação de uma prova objetiva. Essa prova, ela vai ter tanto caráter classificatório quanto caráter eliminatório. Ou seja, é uma prova que pode classificar você para a próxima fase do Certame, mas também pode desclassificar você. E aí essa prova objetiva, como a gente já está acostumado, ela será aplicada para todos os cargos, né, ou seja, para os cargos de nível médio e também para os cargos de nível superior. E além da prova objetiva, a gente também vai ter a prova de títulos, a famosa prova de títulos. Porém, essa avaliação, diferentemente da prova objetiva, ela vai ter caráter somente classificatório e ela será aplicada apenas aos cargos de nível superior. Então se você tem apenas ensino médio, você não vai passar por essa etapa da prova de títulos. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo aqui no nosso canal. Se você é do sul ou se você mora próximo dessa região, não perca esse concurso público. Se realmente der para você viajar até lá, até o Paraná, viaje, participe desse concurso, que realmente é uma boa oportunidade aí para você ingressar no serviço público. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se gostou, não esquece do like e também da inscrição, que todas essas ações que você faz são muito importantes aqui para o nosso canal. Um forte abraço e a gente se vê, é claro, no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê, é claro, no nosso próximo vídeo. Obrigado.